Mas eu tive algumas, porque eu tinha muita curiosidade, um mundo muito diferente do meu. Cada filme é uma experiência muito diferente. A gente fez um filme somado um pouco a do Lisboa, na verdade, nem vídeo. E eu fui uma vez com a equipe e eu cheguei a segurar o pé na câmera. Quem filmava era o Breno Silveira, que a gente fez com os fichos do Francisco, que toda trabalhou de graça para acreditar no projeto dele. E eu fiz um dia e comprei o nosso fiche para ficar olhando, para tentar ajudar. Então eu segurei o pé da câmera e a gente tinha que fazer um plano no meio do lixo. Então a gente entra, a perna afundando naquele monte de lixo, para colocar ali a câmera para fazer um plano. Muito interessante. As experiências são maravilhosas. Isso sempre me fascinou, ainda que eu não tivesse talento e não tenha ajudado por essa área. Mas querendo ou não, vivendo tão perto com o cineasta, respira um pouco disso também. Ah, com certeza, com certeza. E eu tive, por exemplo, ele fez um trabalho uma vez na TV Manchete, distinta TV Manchete, sobre 90 anos no cinema. E naquela oportunidade ele trazia muito trabalho para casa. E eu pude tomar contato com os filmes do Zé do Cachão, com os filmes da Atlântida, da Veracruz. Coisas que, quer dizer, eu ouvia falar, mas, sabe, jamais imaginava que ia ver, né, esses filmes. E eu via, assim, coisas, tesouros, assim, no cinema brasileiro. Que muitas vezes, né, quem é criatual, espressava, etc. E ele adorava os filmes do Zé Mojica, antes de ele ser recuperado recentemente. Então, foi também uma experiência maravilhosa. Tá certo. Pedro Coutinho. Denise, quer encerrar? Vamos lá. Bom, só para dar, posso encerrar só fazendo um pequeno panorama em relação ao Eduardo Coutinho, né. Assim, é que muita gente não sabe que Coutinho atua em várias frentes, né, também fez alguns papéis, né, em filmes, trabalhou em ficção. Também tem um áudio que ele gravou para o filme Nelson Freire, o documentário do João Moreira Salles. E que, para mim, a cena mais comovente do filme é aquela em que ele tem a voz do Coutinho lendo uma carta que era do pai do Nelson Freire, né. Então, essa parceria entre o João Moreira Salles e o Eduardo Coutinho é muito frutífera, né, por si mesmo. Eu acho que foi um encontro muito maravilhoso, né, porque um aprendeu com o outro, mesmo com o meu pai mais velho, mas eles tocavam muito, muitas informações, respeitavam muito o ponto de vista um do outro, e sem que um tentasse copiar um do estilo do outro. Cada um tinha o seu estilo, né, o João fez um trabalho como aquele Santiago, que é um filme que não lá me emociona, até a vez que eu vi os pastoreiros, muito intimista e muito forte. E cada um tem o seu estilo, mas respeitando e vendo sentidos que, às vezes, o outro não conseguia ver, né. Muitas vezes, o João, que tira o meu pai do buraco, no sentido de que achava que não ia ter filme, como a gente viu ontem, não foi no caso nada, desculpa, né, até de formadinho, mas tem que estar em crise e acaba que o João diz, não, é isso mesmo, vai sair o filme, sim, e continua, finalmente encontra o filme naquele prédio lá, de qualquer forma, né. Então, além da questão da produção, tem a troca de ideias, troca de visões, um influenciando o outro, né. Acho que o Santiago mostra, né, também, como ele tornou-se um novo cinematógrafo, o João faz, com o contato com o meu pai, e, além disso, o meu pai também influenciou. Então, isso foi um contato de maneira. Obrigado.